Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Volkswagen Voyage 2020 e o Fiat Siena 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Grande Siena 2020 chega nas versões Atractive 1.0 e Atractive 1.4 e pode ser comprado nas cores Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Branco Bansheza, Prata Body ou Cinza Silverstone. O Volkswagen Voyage 2020 chega em duas versões, o Voyage 1.0 e o Voyage 1.6 e pode ser comprado nas cores cinza platino, cinza platino, prata sirius, branco cristal, preto ninja ou vermelho flash. O Grande Siena 2020 chega com duas opções de motores, o 1.0 e o 1.4. Este motor 1.0 tem 75 cavalos de potência com etanol e 73 com gasolina. Tem 9,9 kgfm de torque com etanol e 9,5 com gasolina. Faz, em média, 7,9 km por litro na cidade com etanol e 9,5 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,2 km por litro na cidade e 13,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 15,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 161 km por hora. Já o motor 1.4 tem 88 cavalos de potência com etanol e 85 com gasolina. Tem 12,5 kgfm de torque com etanol com etanol e 12,4 com gasolina. Faz, em média, 7,7 km por litro na cidade com etanol e 9,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,5 segundos e tem uma velocidade velocidade máxima de 175 km por hora. O Voyage 2020 chega com três opções de motores, o 1.0 e duas opções 1.6. Este motor 1.0 tem 84 cavalos de potência com etanol e 75 com gasolina. Tem 10,4 kgfm de torque com etanol e 9,7 com gasolina. Faz, em média, 8,9 km por litro na cidade com etanol e 10,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,4 km por litro na cidade e 15,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. Já o motor 1.6 é a 111, tem 104 cavalos de potência com etanol e 101 com gasolina. Tem 15,6 kgfm de torque com etanol e 15,4 com gasolina. Faz, em média, 8 km por litro na cidade com etanol e 9,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,6 km por litro na cidade e 14,1 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora. O motor 1.6 é a 211, tem 120 cavalos de potência com etanol e 110 com gasolina. Tem 16,8 kgfm de torque com etanol e 15,8 com gasolina. Faz, em média, 8 km por litro na cidade com etanol e 10,1 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 14,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas do Grande Siena 2020 são Comprimento, 4,29 metros. Entre-eixos, 2,51 metros. Largura, 1,70 metros. Altura, 1,50 metros. Tem um tanque de combustível para 48 litros e a capacidade do porta-malas é de 520 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas de 15 polegadas. Transmissão manual de 5 velocidades. Direção hidráulica. As medidas do Volkswagen Voyage 2020 são Comprimento, 4,21 metros. Entre-eixos, 2,46 metros. Largura, 1,65 metros. Altura, 1,46 metros. Tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 480 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas. Direção hidráulica. Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Principais itens de série é do Fiat Grande Siena 2020 versão Atractive Sound. Alerta de limite de velocidade e manutenção programada. Apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura. Apoio de cabeça traseira 3 rebaixados e com regulagem de altura. Ar-condicionado. Banco com assento anti-submarine. Banco dianteiro reclináveis. Barra de proteção nas portas. Bolsa porta-objeto nas portas dianteiras e traseiras. Bolsa porta-revistas no encurso dos bancos dianteiros. Backlight. Calotas integrais. Capul retrátil com dobradiça de segurança. Cinto de segurança dianteiro retráter de 3 pontos com regulagem de altura. Cinto de segurança laterais. Traseiros retráter de 3 pontos. E central fixo de 2 pontos. Comando interno da abertura da tampa de combustível. Computador de bordo com várias funções. Console central com porta-objetos e porta-copos. Conta-giros. Desembaçador do vidro traseiro temporizado. Controle eletrônico de aceleração. Embreagem com acionamento hidráulico. Espelho no parasol motorista e passageiro. Farol bi-parábola com máscara negra. Fiat Code segunda geração. Ganchos de fixação de carga no porta-malas. Airbag duplo. Freios ABS com EBD. Odômetro digital total e parcial. Iluminação do porta-malas. Indicador gradual de temperatura da água. Limpador e lavador do parabrisa com intermitência. Luz de leitura dianteira. My Car Fiat. Porta-luvas iluminado. Preparação para sistema de som. Relógio digital. Retrovisor externo com comando interno mecânico. Tomada de 12 volts. Travas elétricas. Contravamento automático a 20 km por hora. Vidros elétricos dianteiros com função um toque e anti-esmagamento. Volante IAS e válvula anti-refluxo de combustível. Podem ser acrescentados kits como Kit Creative 1, que vem com volante com regulagem de altura. Vidros elétricos traseiros com função um toque e anti-esmagamento. Retrovisores externos elétricos com titidão. Banco do motorista com regulagem de altura. Alça de segurança traseiras e dianteiras do lado do passageiro. Apoio de pé para o motorista. Revestimento interno de soleiras das portas. Painel de porta em tecido. Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo. Friso cromado na tampa do porta-malas e nas portas. E luz de cortesia traseira, que custa R$ 1.900,00. Kit Creative 2, que vem com volante em couro com comando de rádio com seis botões, sensor de estacionamento traseiro, rádio connect CD MP3 integrado ao painel com RDS, viva voz, Bluetooth e entrada USB. Volante em couro, alto-falante, dois tweeters, dianteiros e dois traseiros, que custa R$ 2.500,00. Roda de liga leve de 15 polegadas, que custa R$ 1.000,00. Pré-disposição ao GNV, que custa R$ 690,00. Principais itens de série do Volkswagen Voyage 2020 são freios ABS e EBD, alerta de frenagem de emergência, dois airbags, duas luzes de leitura, alerta sonoro e visual para não utilização de cinto de segurança do motorista, antena no teto, ar-condicionado, filtro, pole e poeira, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro com encosto rebatível, banco traseiro para três ocupantes com três apoios de cabeças, cinto de segurança dianteiro com pé tensionador, coluna central externa com aplique preto, desembaçador do vidro traseiro, faróis simples com máscara escurecida, iluminação do porta-malas, limpador do para-brisa com temporizador, luz de freio backlight, painel de instrumento com conta-giros, velocímetro, marcador de nível de combustível, para-sol com espelho para motorista e passageiro, preparação para sistema de som com fiação, revestimento dos bancos em tecido, suporte para celular, tomada de 12 volts, travamento elétrico das portas e vidros dianteiros elétricos. Podem ser acrescentados três pacotes, pacote urban completo, que custa R$ 3.150,00, com computador de bordo, quilés, parque pilote, duas luzes de leituras dianteiras e traseiras, alça de segurança no teto, chave tipo canivete, coluna direção ajustável em altura e profundidade, espiritovisor e maçanetas externa a cor do veículo, espiritovisor externo eletricamente ajustáveis, com função titidão do lado do passageiro, espiritovisor externo com luz indicadora direção integrado, faróis de neblina, lanterna traseira escurecida, parasol com espelho e iluminação motorista e passageiro, rodas de 15 polegadas, tampas do porta-malas com abertura elétrica, travamento elétrico das portas e vidros elétricos. O pacote Interatividade Composite & Touch, que acrescenta R$ 2.100,00, vem com sistema Sister Echo Comfort, computador de bordo, quatro alto-falantes e dois tweeter, sistema de som Talk Screen Composite & Touch, com Ape Connect, volante multifuncional revestido em couro com comandos de som e pedal shift. O pacote Interatividade Media Plus, acrescenta R$ 1.050,00, vem com quatro alto-falantes, dois tweeter, sistema InforTiment Media Plus, com Bluetooth MP3, entrada USB, CD-Card e auxiliar in. O Fiat Grand Sienna Attractive 1.0, sai a partir de R$ 50.490,00. Já o Grand Sienna Attractive 1.4,00, sai a partir de R$ 55,00, R$ 5.990,00. O Volkswagen Voyage 2020, com motor 1.0 e transmissão manual, sai a partir de R$ 55.090,00. Já o Voyage 1.6, com motor de 104 cv e transmissão manual, sai a partir de R$ 59.290,00. O Voyage 1.6, com motor de 120 cv e transmissão automática de 6 velocidades, sai a partir de R$ 63.870,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Volkswagen Voyage 2020 e o Fiat Sienna 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal. Para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!